O DJ que tá tocando, fica de 4 fazendo vapor Toma vapor do vapor, vapor vapor do vapor O DJ que tá tocando, vapor vapor do vapor O DJ que tá tocando, fica de 4 fazendo vapor O DJ que tá tocando, vapor vapor do vapor Desce a contra que agora deve ser que tá bem gostoso Desce a contra que agora deve ser que tá bem gostoso Desce a contra que agora해서 por ti Desce a contra que agora Tchau, tchau Tchau, tchau